Bom dia meus amigos, aqui é o Luiz Muri, para mais um vídeo aí para o canal e para o Projeto Mar em Moto. Estou ainda usando barreira, então pode ser que a voz fique distorcida. Mas vamos lá, estamos em Anchieta, abastecido, passando aqui pelo centro. Aí eu resolvi, já que a gente está hoje não tanto, mas um pouco mais tranquilo. Eu vou passar aqui no Mercado de Peixe, a pracinha dos Imigrantes, em Anchieta, para vocês conhecerem. Estamos aqui na Praia Central, eu vou dar uma entradinha rápida ali no Mercado de Peixe. Aqui nós estamos de frente de um estuário do Rio Benevente. Como eu já falei até em vídeos anteriores, o estuário é uma área de grande importância aí para a vida marinha. No caso aqui é o Boto Cinza, uma espécie de golfinho. Vamos dar uma entradinha ali só para vocês verem. Vamos conhecer um pouco mais de Anchieta. Aqui a gente está na saída do Rio Benevente. A pracinha aí dos Imigrantes aqui na frente. Um carro de peixe, aí o Mercado de Peixe. Esse mercado tem um valor comercial, obviamente, é muito grande aqui para o local. Já que... Aqui a fonte de renda, a maré está cheia. É o peixe, vamos entrar aqui. É, meus amigos, quanto que eu já andei por isso tudo aqui. Fazendo operação de mergulho, comprando material. Aqui a outra pracinha. Olha que coisa linda aí. Uma chegadinha ali. Até me deu uma ideia aqui, hein. Da gente voltar... Lá no... Nas ruínas do Rio Salinas. E eu vou convidar o Claudio. Que já trabalhou conosco. Para participar disso aí. Claudio... Me pediu uma vez... Para que a gente fizesse um remake. Coisa linda. Coisa linda. Uma imagem de drone aqui tem um tempão. Mas... A preguiça fala mais alto. Olha que coisa linda. As garças. Para vocês se sentirem... Conhecerem um pouquinho de Anchieta. Vamos trabalhar, né. Mais como eu estava falando. Eu acho que... Vamos fazer um novo filme. Vamos fazer um novo filme. Um... 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 Bom pessoal, já estamos na BR, BR-101, como sempre, né, como sempre, e sentido aqui Rio de Janeiro, mas nós não vamos para o Rio. Como eu estava falando, até me deu uma coceirinha de voltar lá nas ruínas, é uma estrutura que eu não tenho certeza ainda como é que está os estudos hoje, tem até que me atualizar nisso daí, mas até então não se tinha certeza de a origem daquela construção. Cogitava-se que foi anterior aos jesuítas, estava se cogitando anterior aos jesuítas, e tinha várias especulações lá, né, então não vou me atrever a fazer ilações, mas eu vou tentar ir lá, é um lugar muito bonito, a gente entra no Rio Benevente, vai até o Rio Salinas, e nós fizemos uma muitos anos atrás, deve ter uns 15, 20 anos, e ficou muito legal. Então eu vou tentar até fazer de novo, só que eu vou ter que ir em uma embarcação do pessoal lá local, dos pescadores, dois motivos, um por valorizar eles, que é um passeio oficial lá de Anchieta, e a outra que a nossa embarcação não pode chegar lá nem a menor, tem muito bolsão de areia, e só uma embarcaçãozinha menor dá pra chegar lá. Tá bom? Então estamos aqui no contorno de Conha, um lugar muito bonito pra filmagem, e aproveitar aí essa oportunidade que a gente tá junto, agradecer a todos os inscritos que estão no canal, que se mantiveram, muito obrigado, os comentários, e dar boas-vindas aos novos inscritos aí, depois de um vídeo, provavelmente do meu amigo Jeff Biancolini, que me fez algumas perguntas, vou até colocar aí na descrição do vídeo, e algumas pessoas se inscreveram no canal, então sejam bem-vindas, espero que gostem, só pra relembrar, aqui é um canal que une motocicleta e ambiente marinho, então, a gente vai sempre tentar valorizar esses dois lados, tem algumas práticas aí, de esportes recreativos, que a gente coloca também, pra valorizar um pouco o meio ambiente, né, um deles é o Airsoft, então a gente coloca algumas coisas sobre a Airsoft também, ok? Então muito obrigado aí, a todos que estão tolerando o canal, e em breve, eu acredito que nós vamos ter novidades, porque eu tentei fazer já dois incrementos no canal, mas de alguma forma ou outra, eu fui impossibilitado por razões pessoais, mas não morreu a ideia, eu acredito que a gente ainda vai ainda, eu tô montando um estúdiozinho na minha sala, por enquanto, até eu ir pra minha casa definitiva, e na casa definitiva, já tá previsto um estúdio de gravação, então, devemos ter alguns vídeos, então devemos fazer alguns vídeos na estrada, e no mar, e alguns no estúdio, então vamos aguardar aí, acompanhe o canal, e acredito que a gente vai fazer ainda muita coisa legal, devo me dedicar bem mais ao canal, assim que tudo normalizar, com viagens, com alguns informativos educacionais aí, tá bom? E é isso pessoal, ok? Então, daqui a pouco, a gente volta, bom, meus amigos, estamos voltando, para my house, voltando pra casa, sempre aí, tentando resolver, as coisas, tentando equilibrar tudo, graças a Deus, mais um dia aí, bem sucedido, espero que seja de muitos, estamos agora sentindo vitória, da Anchieta, acredito que esse ano, vai ter soltura de pinguim, o IPRAM aqui no Espírito Santo, quem acompanha o Instagram aí, já viu que eu postei algumas, fotos de pinguim, então, provavelmente, teremos, soltura esse ano, e além da soltura, devemos fazer alguns treinamentos, no ambiente marinho, ver como é que está, os equipamentos de mergulho, dar uma manutenção, na máscara, FUFACE, que é uma máscara, com comunicadores, vamos tentar fazer isso daí, dando manutenção, nos compressores, e o barco, logo, o Templário 2, deve estar saindo da reforma, ok? Bom, meus amigos, estamos chegando aí, ao final, deste vídeo, hoje, está bem calor, aqui na BR, também, está um movimento, eu estou achando, ativo, então, vamos terminando, aqui, o vídeo, espero, que vocês tenham gostado, que foi bem rapidinho, e aquela história, né, se você não é inscrito, está aqui pela primeira vez, nos prestigie aí, com a sua inscrição, se você gostou, deixa o seu like, ok? Agradeço novamente, aí, aos inscritos, e, hoje foi, rapidinho, fui!